Eu sou um espadachim, de fato é duas bolas Trabalho, tava assim, deixa eu me dizer Negamo que eu salto quando eu tiro tua paula Não se engane só porque eu não sei o nome da minha sempre pra tudo Eu sou penna, tava bem batalharonha Deixa eu me dizer que ele é pia, que eu tiro que te amassou Olha a má dica subindo, onde o caldo tá surgindo É sete, 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 close Mano que ideia errada, tá feita minha samba errada Eu sou um bicho sem calda, espada que suga seu chakra Game, game, o tono, game Nível, mate, sai, pra que espada, chalé É melhor patinar, viu, sem dificuldade, deixa no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem termo, ele sem salho de balcão Com o soro do meu, quando ele perdeu, pois eu só uso pra praca de pão Um xixi, buga, que anda sozinho e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, eu corto, ye, porto, eu retalho A mão só no cristão, peda, chuta, presença e a folha de uma que amam Reparto, reparto, né, bate, eu vou te dar ban Vermelho tá na retina, ativo, mandei que eu te agar É na hora de pegar na barrinha do espadachim Isso é tipo porfuro sete, sem inveja a mim Camacoube, que ele boche, retalho o seu time Com banca, que é peita, minha banca, pode fim Com as pé da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que a dívida se eu brio no meio, na grande linha Tô na sola e meca, tô nessa mira, nessa fadinha Corta forma, xixi, você que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalho, é fatia, não dá nada Cada hit, segura, perfura, sequência, pesa Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do ganho Passa, fa, eu te deixo Toda riscada, que eu almejo Lança prato, desde seis Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye, corto Eu corto, ah, corto Retalho, ye, corto, papo Eu corto, eu corto, catana Eu sou espadaxinha De parto, em duas boda Na baila, corta a facinha Deixa eu me descer, nega Que eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se enganizar Porque eu não sei o nome da minha desenho Me ataques na verra, o cantor só ataca e voltou, eu faço rolo e sumia, coloca o Rony no boi Bem me chama de grito, só brigando, repartindo, set, 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 line, set, 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 sleia Ohohohoho, yeah, yeah, look you my kind Eu sou espadachinha De fato é duas para Trabalho cada vezinha Deixa-me de te negar-me que eu salto Enquanto eu tiro o tapa Não se engane só porque eu não sei o nome Da minha sempre a puto Deixa-me de que ele é pia Deixa-me de que ele é pia Deixa-me de que te amassou Olha a machaca subindo Olha que o caldo tá surgindo Set 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 Flows Mano que ideia é errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Game Game Otono Nível É melhor patinar fio Sem dificuldade deixo no chão Duvido encarar só por um minuto Sem ter merece o salão de falcão Os olhos do meu quando ele perdeu Pois eu só uso uma praca de pão Um xixi pro cara que anda sozinho E eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto E porto eu retalho A moça nunca te tampa da chuva Presencia a foda de uma que a mão Reparto, reparto né Pate uvo te da mão Vermelho tá na retina Tipo, mandei que eu te alegar Ela tento de pegar na barrinha do espadachim Isso eu te perfuro set, você não inveja a mim Cama a clube que ele boche retalha o seu time Com banca que é pintar minha banca forte fim Com o espel da negra sei que ela se ama Vê meu full counter já fica de cara É que a dívida é seu brag no meio na grande linha Tô na sola e me catando essa mira nessa fadinha Corta forma o xixi pro sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hito segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobo do game Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yeah Corto, eu corto, ah Corto, retalho, yeah Parto, eu corto, eu corto Eu sou um espadachinha Departo em duas bandas Na baila, corta facinha Deixa eu me deixar ninguém que eu solo Quando eu tiro o tapa Não se enganizar por que eu não sei o nome Da minha dezembro oculto Me ataques na guerra Vou cantar só ataques botonha Eu faço rolo, sumia Fala com o Rony no bol, yeah Me chama de grito Tô brigando, repartindo Set, 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 line Set, 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 yeah Uuh uh 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 ul Yeah, yeah E eu cheijo da ma katana Eu sou espadachinha Departo em duas Radar Esta vai, estaflixinha Deixa eu te utiliser me que eu solo Quando eu tiro o tapa ou não Não se engan��a por que não sei o nome Da minha sempre municipal Eu só venha, eu vou vir pra caironha Deixa eu me diga que ele é bia, eu tirei que te amassou Olha, mas eu tô subindo, olha que o caldo tá surgindo Tá sete, 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 swer, sete, sete, sete flows Mano, que ideia errada, tá feita minha soma errada Eu sou um bicho sem calda, fada que suga seu chakra Game, game, o tono, game Nível, mate, sai, lasque, espada, xalé Eu meio a parte, navio, sem dificuldade, deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem ter, mereço o salão de balcão Os olhos do meu, quando ele perdeu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi bugar que anda sozinho, e eu na presença de tripulação Eu corto, eu corto, ye, corto, eu retalho A cursa nunca te tampa, eu acho da presença e a folha de uma que a mão Reparto, reparto, né? Fati, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo, mangue, que eu te arregando É na grama de pegar na barriga do espadachim Isso de perfuro, sete, sem inveja a mim Cama, cubo, kiri, boucho, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, fode fim Com o espelho da negra, sei que ela se ama Vermelho, fulcá, o teu já fica de cara É que a dívida se enbergue no meio, na grande linha Tô na sola e me catando essa mira, nessa fedinha Corta a forma, xirrou, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalho, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade, Brasil, do outro ganho Faça, faça, eu te deixo Toda riscada, que eu almejo Lança pra, desde sei Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yey Corto, eu corto, corto Retalho, yey Reparto, eu corto Eu sou um espadachim Departo em duas bandas Na baila, corto a facinha Deixa eu me deixar, negando Que é o solo quando eu tiro o tapa Ou então se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha, sempre facuto Me ataques na verra O cantor só tá de botão, yey Eu faço rola, sumia Coloca o Rony no bol, yey Bem, me chama de grito Só porque eu tô repartindo Sete, 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 line Sete, 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 sling Ooh Eu sou um espadachinha, de fato é duas rodas Trabalho, que eu tava assim Deixa eu me dizer que ele é pia, que eu tire o que é uma soia Olha minha chaca subindo, 8k da tá surgindo 777 swear, 777 flows Mano que ideia errada, tá feita minha chama errada Eu sou um bicho sem calda, espada que suga seu chakra Game, game, o tono, game, nível, my design, let's kiss, pata xalem Pate na fio, sem dificuldade, te deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem ter menos Se soliu de falcão, com o solo do meu quando ele pediu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi por cá que anda sozinho, e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, ye, corto, eu retalho A função nunca te tampa, dá a chuta, presença e a foda de muita mão Reparto, reparto, né, bateu, vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o mangue que eu te alugue É o tempo de pegar na barriga do espadachim Isso de porfuro 7, sem inveja a mim Cama, cubo, queira e boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar, minha banca, fode fim Com as pé da negra, sei que ela se ama Vermelho, calta, eu já fico de cara Que o dívida, seu berg no meio, na grande linha Tô no solo e me catando, essa mina, nessa fedinha Corta a forma, o cheiro, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit, segura, porfura, sequência, pesa Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade, Brasil, dobo do game Passa, safa, eu te deixo Toda arriscada, que eu almejo Lançar prato, desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yei Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yei Parto, eu corto, eu corto Eu sou um espadachinha Departo em duas banas Na baila, corto a facinha Deixa eu me deixar ninguém Que eu solo quando eu tiro o tapa Ou então se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha zembacuto Me ataques na verra O cantor só taque o botão, yei Eu faço rolo sumir, yei Coloco o Rony no bo, yei Bem, me chama de grito Tão brigando, repartindo Set, 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 slay Set, 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 slay Uh, yeah, yeah Olha o filho da minha katana Eu sou um espadachinha Tipo, tu é duas pára Trabalho, tu tava assim Deixa-me, eu te negamo que eu salo Enquanto eu tiro o tapa Não se engane só porque eu não sei o nome Da minha sempre pra puto Eu só venha, dá pra vir pra calharonha Deixa-me de que ele é pia Que eu tirei que te amassou Olha a machaca subindo Olha que o caldo tá surgindo Set, 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 swore Set, 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 floss Mano, que ideia errada Apeita-me, essa é uma errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Game, game Otono, game Nível, mate, sai Pra te espalhar chalé É a minha parte, navio, sem dificuldade Te deixo no chão, duvido em cara Só por um minuto, sem termina E sem salho de balcão, com o soro do meu Quando ele perdeu, pois eu só usava Toca de pão, um xixi pro cara que anda Só se eu noto acessor de tripulação Gê, eu corto Eu corto, eu corto, ye Corto, eu retalho Amor, avança, nunca te dão Pega na chuva, presença e a fulha de uma que a mão Reparto, reparto, né Bate, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina Ativo manga que eu te arregar Tô de pegar na barrinha do espadachim Isso de perfura o set, cê não inveja a mim Cama, cubo, queira e boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, pode fim Com espelda negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que a dívida se oberga no meio, na grande linha Tô na sola e me acatando essa mina nessa fedinha Corta a forma, um xixiô, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá na Cada hit, segura, perfura, sequência, pesa Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobo do ganho Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yeah Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yeah Eu corto, eu corto, eu corto, ah, corto Eu sou um espadachim De parto em duas bandas, na baila Corto a facinha Deixa eu me de Shinigami que eu solo quando eu tiro o tapa Não se engane, só brigando Não sei o nome da minha dozebacuto Me ataques na verra O cantor só ataque e voltou, yeah Eu faço rola, sumia Fala com o Rony no bo, yeah Bem, me chama de grito Só brigando, repartindo Set, 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 line Set, 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 sling, yeah Oh, meu irmão Bueno, meus irmãos Eu sou um espadachinha Tipa tu é duas fadas Eu tava assim Deixa-me eu te negamo que eu salo Enquanto eu tiro o tapa Ou não se engane só porque eu não sei o nome Da minha sempre pra tudo Eu tô bem Eu tava bem pra caironha Deixa-me eu te que ele é pia Eu tiro o que te amassou Olha a mancha tá subindo Oito cada tá surgindo Sete, 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 swear Sete, sete, sete flows Mano que ideia errada Perfeita minha chama errada Eu sou um bicho sem calda Fada que suga seu chakra Game, 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 outono, game Nível, my design Let's kiss, pata xalé Meio patinado, fio sem dificuldade Te deixo no chão, duvido encarar Só por um minuto sem termenar Se só lheu de pontão, com os olhos do meu Quando ele perdeu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi porca que anda sozinho E eu na transição de tripulação Gê, eu corto, eu corto, ye Corto, eu retalho A munça nunca te tampa Já ajuda a presença e a foda de uma que a mão Reparto, reparto, né Patio, vou te dar bão Vermelho tá na retina É tipo manga que eu te arregar Ela gosta de pegar na barrinha do espadachim Isso de perfuro sete sem inveja a mim Calma, cuba, queira e boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, fode fim Pespéu da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cá É que a dívida se berga no meio, na grande linha Tô só lhe me catando essa mira nessa fadinha Corta forma, cheiro, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, porfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem, que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do game Passa, faça, eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yey Corto, eu corto, ahn, corto Retalho, yey, corto Eu corto, dá minha catana Eu sou um espadachinha De parto em duas bolas, na baila Corto a facinha Deixa eu me destino e engano que eu solo quando eu tiro o tapa Ou então sem enganizar Porque eu não sei o nome da minha zembacuto Me ataques na verra Fulcante, eu solta, people to, yey Eu faço rola, sumia Fala com o Rony no bo, yey Bem, me chama de grito Tô brigando, repartindo Set, 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 line Set, 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 sling Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Yeah, yeah Olha o que dá na catana Eu sou um espadachinha De parto em duas bolas Trabalho, tá vazinha Deixa eu me destino e gama que eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se engane só porque eu não sei o nome da minha zembacuto Eu sou bem Tá bem pra caironha Deixa eu me destino e gama que eu salo enquanto eu tiro o tapa Eu sou Red Venture Set, set, set,cies, Flose Mano que, ainda é errada Eu façofps mi a quanta queda Vou square no chão Duvidando cara, só por 1 minuto Sem termo de sensório de pancão Os olhos dura meu quando ele perdeu Pois eu só usava a praca de fome Um xixi porca que anda sozinho e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, yeh, corto, eu retalho A força nunca te tampa, dá ajuda pra descer a foda de uma que a mão Repartou, reparto, né, bateu, vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o mangue que eu te agarro É o tempo de pegar na barrinha do espadachim Isso de perfura o set sem inveja a mim Cama que o buquiri boche retalha o seu time Com banca que pintar minha banca pode fim Com espelha da negra sei que ela se ama Vê meu full counter já fica de cara Que dívida se bague no meio na grande linha Tô no solo e me catando essa mira nessa fedinha Corta forma um xixi que cê não espera Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do ganho Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada que eu almejo Lança pra, desde sei Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye, corto, eu corto Corto, retalho, ye, corto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Na baila, corta facinha Deixa eu me deixar ligando que eu solo Quando eu tiro o tapa Não se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha desempa, culto Me ataques na verra, full counter Só tá de botão, yeah Eu faço rolo e sumir, yeah Eu falo com o hono e não pô, yeah Meio, eu me chamo de grito Toma, eu te deixo Sete, 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 yeah Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Trabalha, tu tá vazinha Deixa eu me deixar ligando que eu solo Quando eu tiro o tapa Não se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha desempa, culto Eu sou penha Da bebê pra caironha Deixa eu me dizer que ele é pia Que eu tirei que te amassou, yeah Olha, mas já tá subindo Olha, que cada tá surgindo Sete, sede, 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 sede Sete, sede, 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 flows Mano, que ideia errada Que feita minha chama errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Uh, yeah Game, game, game Otono, game Limpel, mate, sai Bratez, pataxa Limpel, patinado, fio Sem dificuldade, deixo no chão Duvido encarar, só por um minuto Sem ter mereço, só lho de pontão Consolo do meu, quando ele perdeu Pois eu só usava pra praca de pão Um xixi buga que anda sozinho E eu na presença de tripulação Eu corto, eu corto, yeah Corto, eu retário Abulsa, nunca te estampa Já achou da presença E eu fudei de muita mão Repardou, reparto, né Bate, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina Ativo o mangue que eu te agarro Eu não gosto de pegar na barriga do espadachim Isso de corfuro sete, sem inveja a mim Cama, cubo, quiro e boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, fode o fim Com espelho da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que dívida, seu bragging no meio, na grande linha Sola e me catando essa mina nessa fedinha Corta a forma, um xixi ho, sei que você não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalho, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do game Faça, faça, eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato desde seis Só perfura refazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yeah Corto, eu corto, ah Corto, retalho, yeah Corto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto em duas bandas Na baila, corto a facinha Deixa eu me de Shinigami Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se engane, só brigando Seu nome da minha zempa, cuto Me ataques na vera O cantor só tá de botão, yeah Eu faço rolo, sumia Coloco Rony no bo, yeah Bem me chama de grito Só brigando, repartindo Z-Z-Z-Lein Z-Z-Z-Lein Uh, 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 uh Yeah, yeah Olha o que dá na caixona Eu sou um espadachinha De parto em duas bandas Trabalho, já tá vazinha Deixa eu me de Shinigami Que eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se engane, só porque eu não sei o nome Da minha zempa, cuto Eu sou um espadachinha De parto em duas bandas Deixa eu me de Shinigami Que eu tiro o tapa Olha o meu chaco subindo Oito cada tá surgindo É sete, 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 swore Sete, sete, sete flows Mano, que ideia errada Que a feita minha chama errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Uh, yeah Game, game, game Outono, game Nível, mate, sai Bratis pra tá chamando É o melhor parte na fio Sem dificuldade Deixa eu no chão Duvido, cara Só por um minuto Sem ter mereço Só lho de pontão O soro do meu Quando ele pediu Pois é só usa pra praca de pão Um xixi Pogá que anda sozinho E eu na presença De tripulação Que eu corto Eu corto Eu corto Corto eu retalho A cursa nunca te tampa De ajuda a presença E a foda de uma que a mão Reparto 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 né Patio Vou te dar bom Vermelho tá na retina Ativo mangue Eu corto de pegar Na barrinha do espadachim Isso de perfura o set Sem inveja a mim Calma que o buquiri boche Retalho o seu time Com banca que é pintar Minha banca pode fim Mas paio da negra Sei que ela se ama Vê meu full counter Já fica de cá É que a dívida Seu brag no meio Na grande linha Só me me catando Essa mina nessa fadinha Corta forma de você Que você não esperava Manipulando a forma Da respiração da rap Corta retalho A fatia não dá nada Cada hit segura Perfura sequência apesar Eu te guardo também Cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem Que de fato nós tem Habilidade pra seu dobo do game Faça faca Eu te deixo Toda arriscada Eu almejo Lança prato Desde 6 Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto Eu corto Eu corto Eu corto Retalho Eu corto Eu ю Eu só um espadachim Tipo r tuo, em duas bandas Na baila corta facinha Deixa eu me deixar diga Porque eu soalo quando eu tiro o tapas Não se engane albergou No seu nome da minha izarقة Me ataque Saverra Eu faço rola Sumia Coloca o honey no bo Bem me chama de grito Está ligado Rem bardziej Set 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 Slime Z, 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 Slea Uh, yeah, yeah Olha o que dá-me a cartona Eu sou um espadachinha Eu te faço em duas bolas Trabalho, tá vazio Deixa-me de te negar-me que eu salo Enquanto eu tiro, tá pra olho Não se engane só porque eu não sei o nome Dá-me a sempre pra tudo Eu sou um espadachinha Eu te faço em duas bolas Trabalho, tá vazio, tá vazio Deixa-me de te negar-me que eu salo Enquanto eu tiro, tá pra olho Não se engane só porque eu não sei o nome Tá, Z, 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 Z Z, 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 Z Mano, que ideia errada Eu faço uma chamada errada Eu sou um bicho sem cauda Cada que suga seu chakra Game, game, game To no game Ni pe, um, myed, Z Pra te espadachinha Tu me trapa de navio Sem dificuldade, te deixo no chão Duvido encarar só por um minuto Sem ter mel e sem salho de palcão O soro do meu, quando ele perdeu Pois eu só uso a pampoca de pão Um xixi por cá que anda sozinho E eu não treceço de tripulação Que eu corto, eu corto, ye, porto eu retalho A força nunca te tampa, dá o chão da presença e a foda de uma que a mão Reparto, reparto, né? Fati, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o mangue que eu chamo Ela é de tudo de pegar na barriga do espadachim Isso de cor furosete, sem inveja a mim Cama que o buquiri boche, retalho o seu time Com banca quer pintar minha banca, pode fim Pelo espelho da negra, sei que ela se ama Vê o meu full counter, já fica de cá É que a dívida se braga no meio, na grande linha Tô no solo e me catando essa mira nessa fadinha Corta forma, um xixi que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rapa Corta, retalho, é fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de gang Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobo do gang Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada, que eu almejo Lança pra três de seis Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yey Corto, eu corto, eu corto, eu corto Retalho, yey, corto, eu corto Eu sou um espadachinha Tipo arduendo a banda Na baila, corta facinha Deixa eu me deixar de ninguém Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha zempa, cuto Me ataques na vera Focando, eu sou ataque botão, ya Eu faço rolo, sumi, ya Fala com o Rony no banho, ya Me o chão é de grito Toda arriscada repartindo Sá, 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 slain Sá, 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 slain Sá, 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 slain O que é isso? 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 Tá feita mas é uma errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Game, game, o tono, game Nível, mate, sai, pra te espadar chaleiro Em meio que eu patinado viu sem dificuldade deixo no chão Duvido encarar só por um minuto sem termo esse salão de balcão Os olhos do meu quando ele perdeu pois eu só usava a boca de pão Um xixi buga que anda sozinho e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, yeah, corto eu retalho A força nunca te tampa da ajuda pra descer a foda de uma que a mão Reparto, reparto, né, bate e eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o mangue que eu te arregando É o tempo de pegar na barriga do espadachim Se eu te perfuro certo sem inveja a mim Kamekubu, Kiribox, retalho o seu time Com banca que é pintar minha banca pode fim Com espelho da negra sei que ela se ama Vem meu full counter já fica de cara É que dívida é seu braga no meio na grande linha Tô solo e me catando essa mira nessa fadinha Corta forma um xixi, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rapa Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do game Passa, safa, eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato desde seis Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yei Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yei Eu corto, eu corto Eu sou espadachinha De parto em duas bandas Na baila, corto a facinha Eu sou me de Shinigami Que eu solo quando eu tiro o tapa Ou então se engane, só brigando Seu nome da minha desempa Puto me ataques na velha Focando, eu sou ataque e voltou, yei Eu faço rolo, sumi, yei Fala com o Rony no bo, yei Bem me chama de grito Só brigando, repartindo Z-Z-Z-Z-Lein Z-Z-Z-Lein Uh, 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 uh Yeah, yeah Olha o filho da macatona Eu sou um espadachinha De parto em duas bandas Trabalho, a facinha Deixa me de Shinigami Que eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se engane, só porque eu não sei o nome da minha sempa Puto me sobe Na vape pata e arona Deixa me de que levia Tu tira e que te maçoe Olha a marca tá subindo Oito cada tá surgindo É sete, 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 suor Sete, sete, sete flows Mano, que ideia errada Perfeita, mas é uma errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Game, game, game Eu tô no game Me pego, mas te sei Pra te espadachar, leve Pote na fio, sem dificuldade Deixo no chão, duvido em cara Só por um minuto sem temer Esse salão de pontão O soro do meu Quando ele perdeu Pois eu só usava Proca de pão Um xixi buga que anda sozinho E eu na transição de tripulação Que? Eu corto Eu corto Eu corto Eu corto Eu retalho Eu to nunca Eu te amo Eu corto Eu te despojo Reparto Reparto Pate Eu vou te dar Vermelho tá na retina Ativo Manga que eu te agra É na época de pegar Na barrinha do espadachim Gente, o que eu refuro sete Sem inveja a mim Com banca que eu peito Minha banca pode fim Com a espelda negra sei que ela se ama Vendo meu full counter já fica de ca É que o dívida é seu bag no meio, na grande linha Tô sol e me catando essa mina nessa fadinha Corta a forma, x-ho, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rapa Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de gang Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem, que de fato nós tem Habilidade, Brasil, dobro do gang Faça, faça, eu te deixo Toda arriscada, eu almejo Lança pra, desde sei Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Corto, eu corto, corto Retalho, ye Reparto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Na baila, corto a pecinha Deixa eu me deixar de engano Que é o solo quando eu tiro o tapa Não se enganizar, por que eu não sei o nome Da minha zembacuto Me ataques na verra Focando, eu só ataque em botão, ya Eu faço rola, sumia Coloco o Rony no bo, ya Bem, me chama de grito Tô brigando, repartindo Se-se-se-se-lein Se-se-se-selein Se-se-se-se-le-er Uh-oh-oh-oh Yeah Yeah Olha o filho da macacona Eu sou um espadachinha De fato é duas horas Trabalhando uma vacina Deixa-me de te negar-me que eu salo Enquanto eu tiro o tapa Ou não se engane só porque eu não sei o nome Da minha sempre pra tudo Eu sou a perna 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 Deixa-me de que ele é pia Eu sou a perna 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 Vemiro dar na retina Eu vou te dar E se eu te perfuro o set sem inveja a mim Cama que eu bequiro e boche, retalho o seu time Com bancar, quer peitar minha banca, pode fim Com espelda negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que o dívida é seu brag no meio, na grande linha Tô sol e me catando essa mirada, safadinha Corta forma, xerrou, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência, pesa Eu te guardo também, cê fala de gang Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade em Brasil, dobro do gang Passa, faça, faça, eu te deixo Todo arriscado, eu almejo Lança pra, desde sei Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yei Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yei, corto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Trabalha, corta facinha Deixa eu me deixar de ninguém Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se enganizar, porque eu não sei o nome Da minha zembacuta Me ataques na verra O cantor só tapa e voltou, yei Eu faço rolo, sumi, yei Coloco o Rony no boi, yei Bem, me chama de grito Tô brigando, rebardindo Set, 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 slayne Set, 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 slayne Uh-uh-uh-uh Eu sou um espadachinha, que pato é duas horas Trabalho, que estava assim Deixa-me dizer que eu salo quando eu tiro o tapa Ou não se engane só porque eu não sei o nome da minha sempre pra tudo Eu sou um espadachinha, que pato é duas horas Deixa-me dizer que ele é pia, que eu tiro o que é uma soja Olha, mas já tá subindo, onde o caldo tá surgindo É sete, 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 sete flows Mano, que ideia é errada, que aperta minha chama errada Eu sou um bicho sem calda, espada que suga seu chakra Game, 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 game Nível, mate, sai, pra que espadachinha, leve Em meio a patinar, fio sem dificuldade, deixa no chão Duvido em cara, só por um minuto, sem termenho, sem salho de balcão O soro do meu quando ele pediu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi pro cara que anda sozinho e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, eu corto, eu corto, eu retalho Aforço a negra, te tampa, já chuta pra descer a foda de uma que a mão Reparto, reparto, né, bate e eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o manga que eu te agarro É na hora que vou te pegar na barrinha do espadachim Se eu te pôr for o set, você inveja a mim Calma, coube, que reboste, retalhe o seu time Com banca que é pintar, minha banca pode fim Com espéu da negra, sei que ela se ama Vê o meu full counter, já fica de cara É que a dívida é seu brag no meio, na grande linha Só lhe me catando essa mina nessa fadinha Corta forma um xixi pro, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rapa Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do ganho Faça, faça, eu te deixo Toda riscada, eu almejo Lança prato, desde seis Só perfura e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Corto, eu corto, eu corto Retalho, ye Reparto, eu corto, eu corto, eu corto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Na baila, corto a facinha Deixa eu me deixar de negar Porque eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se enganizar, por que eu não sei o nome Da minha zempa, cuto Me ataques na verra Focando, eu só ataque e voltou Eu faço rola, sumia Coloco o Rony no boi Bem, me chama de grito Só brigando, repartindo Z, 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 line Z, 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 leia Ooh, yeah Yeah, yeah Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Trabalho, eu corto a facinha Deixa eu me deixar de negar Porque eu solo quando eu tiro o tapa Ou não se enganizar, por que eu não sei o nome Da minha zempa, cuto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Trabalho, eu corto a facinha Deixa eu me deixar de negar Sempreữ 7x7 flows Manu, que ina é errada Apeita, minha chama Errada Eu sou um bicho sem cauda Espada que surga seu chakra Game, game, outono, game Nickel, mate, sai, pra que espada, xalé Meio parte, navio, sem dificuldade, deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem termina, sem salão de balcão Os olhos do meu, quando ele perdeu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi pro cara que anda sozinho, e eu na presença de tripulação Eu corto, eu corto, yeah, corto, eu retário A função nunca te tampa, dá um chute, a presença e a fuda de uma que a mão Reparto, reparto, né, bate e eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, tipo o mangue que eu te agarro É na questão de pegar na barrinha do espada, xim Que tu te perfura o set sem inveja a mim Cama, cuba, quire, boche, retalha o seu time Com banca, quer peitar minha banca, pode fim Com os pés da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que o dívida se eu bague no meio, na grande linha Tô só lima, catando essa mina, nessa fedinha Corta a forma, xixi, xixi, não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rapa Retalha, fatia, não dá nada Cada hit, segura, perfura, sequência, pensar Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem, que de fato nós tem Habilidade, Brasil, dobro do ganho Passa, faça, eu te deixo Todo arriscado, que eu almejo Lançar prato, desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, ye Corto, eu corto, corto Retalho, ye Reparto, eu corto Eu sou um espada, xim Departo, em duas bandas Trabalha, corto a pecinha Deixa eu me deixar de engano Que eu solo quando eu tiro o tapa Não se enganizar, brigando Seu nome da minha zemba, cuto Me ataques na verra O cantor só tá que voltou, ye Eu faço rola, sumia Coloca o Rony no bol, ye Vem, me chama de grito Tô brigando, repartindo Sete, 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 slime Sete, 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 slime Ouh, uh, 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 uh Olha o que dá na catona Eu sou um espadachinha Tipa tu é duas bolas Trabalha em tu tá vazinha Deixa eu me dizer que ele é minha Que eu salo enquanto eu tiro o tapa Não se engane só porque eu não sei o nome da minha sempre pra tudo Eu sou um espadachinha De fato é duas bolas Trabalha em tu tá vazinha Deixa eu me dizer que ele é minha Que eu tiro o que é uma soja Olha a mancha tá subindo Oito cada tá surgindo É sete, 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 swore Sete, sete, sete flows Mano, que ideia é errada Que a preta me essa é uma errada Eu sou um bicho sem calda Espada que suga seu chakra Uh, yeah Game, game, game Otono, game Nível, mate, 7, black, 15, pata, chalé Meio, pote, 9, 100, dificuldade, deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto Sem ter merece salho de pontão Um soro do meu quando ele perdeu Fazer só um sapo pra pra cá de pão Um xixi bugar que anda sozinho E eu na terça de tripulação Yeah, eu corto, eu corto, yeah Corto eu retalho A força nunca te tampa da chuva Presença e a foda de uma que a mão Reparto, reparto, né? Pate o vou te dar bão Vermelho tá na retina Ativo mangue que eu chego Ela ganhou de pegar na barrinha do espadachim E tu te perfura o set sem inveja a mim Cama, cubo, kiri, boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, pode fim Com as pé da negra, sei que ela se amar Vê meu full counter já fica de cara É que a dívida se emberga no meio, na grande linha Tô na sola e me catando essa mira nessa fedinha Corta a forma, chihô, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá na Cada hito segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de game Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade brasil do botão ganho Faça, faça, eu te deixo Todo arriscado que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yey Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yey, parto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas banas Na baila, corta facinha Deixa eu me deixei, negando que eu solo Quando eu tiro o tapa Não se engane, só brigando Seu nome da minha zembacuto Me ataques na verra Focando, eu sou ataque, botonha Eu faço rola, sumia Fala com honi na bo, ya Me me chamas de giritu Tauri gado, repartindo Sad, 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 slain Sad, 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 slain Uh, 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 yeah Yeah, yeah Eu sou um espadachinha De parto, em duas banas Na baila, corta facinha Deixa eu me deixei, negando que eu solo Quando eu tiro o tapa Não se engane, só porque eu não sei o nome Da minha zembacuto Eu tô com essa pena, eu tô com a pipa e a runa Deixa eu medir que ele é pia, eu tiro que te amassou Olha, mas já tá subindo, oito cada tá surgindo Sete, 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 swer, sete, sete, sete flows Mano, que ideia é errada, tá feita minha soma errada Eu sou um bicho sem calda, espada que suga seu chakra Uh, yeah, game, game, o tono, game Nível, mate, sai, pra que espada, chalé Melhor parte, navio, sem dificuldade, deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem termos, sem salão de balcão Os olhos do meu, quando ele perdeu, fazia, só usava, toca de pão Um xixi, buga, que anda sozinho, e eu na transição de tripulação Eu corto, eu corto, ye, corto, eu retalho A força nunca te dá pra dar ajuda, presença e a foda de uma que a mão Repardou, reparto, né? Fati, eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, tipo o mangue que eu chego Ela esconde pegar na barriga do espadachim Estou de perfuro, sete, sem inveja a mim Camacou, buquiri, boche, retalho o seu time Com banca, quer peitar minha banca, pode fim Com as pé da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que a dívida é seu berg no meio, na grande linha Tô na sola e me catando essa mira, nessa fedinha Corta a forma, xirro, sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit segura, perfura, sequência pesada Eu te guardo também, cê fala de gang Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem, que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do gang Faça, faça, eu te deixo Todo arriscado, que eu almejo Lança prato, desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yei Corto, eu corto, corto Retalho, yei Reparto, eu quero recatar Eu sou um espadachinha Departo, em duas bolas Na baila, corto a facinha Deixa eu me deixar de negar Porque eu solo quando eu tiro o tapa Não se engane, só por que eu não sei o nome Dá-me a dizer pra culto Me ataques na verra Focador, só tá que voltou, yei Eu faço rola, sumia Fala com o Rony no boi, yei Bem, me chama de grito Só por que eu tô repartindo Set, 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 slay Set, 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 slay Uh-uh-uh-uh Yeah, yeah Olha o que dá-me a catona Eu sou um espadachinha Departo, em duas bolas Trabalho, eu tava assim Deixa eu me deixar de negar Porque eu salvo quando eu tiro o tapa Não se engane, só por que eu não sei o nome Dá-me a dizer pra culto Eu sou um espadachinha De fato, em duas bolas Trabalho, eu tava assim Deixa eu me deixar de negar Porque eu salvo quando eu tiro o tapa Não se engane, só por que eu não sei o nome Dá-me a ser pra culto Bet, soer Set, 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 loi Madu Manu, que ideia é errada Vi� Eu sou um bicho sem calda, espada que suga seu chakra Uh, yeah, game, game, outono, game, nível, mate, sangue, let's kiss, pataxa, leve Primeiro patinado, fio sem dificuldade, deixo no chão Duvido, cara, só por um minuto, sem ter, mereço, só lho de balcão Os olhos do meu, quando ele perdeu, pois eu só uso a papaca de pão Um xixi buga que anda sozinho, e eu não tenho senso de tripulação Eu corto, eu corto, eu corto, eu corto, eu retalho Um xixi buga que chuta, presença e a folha de uma que a mão Reparto, reparto, né, bate e eu vou te dar bão Vermelho tá na retina, ativo o manga que eu chego É na hora de pegar na barriga do espadachim Estou de perfura o set, sem inveja a mim Cama com o do Kiribox, retalho o seu time Com o banca que é pintar, minha banca pode fim Com o espelho da negra, sei que ela se ama Vê meu full counter, já fica de cara É que a dívida se eu brago no meio, na grande linha Tô no solo e meca, tô nessa mira, nessa fadinha Corta forma o xixi, eu sei que cê não esperava Tô manipulando a forma da respiração da rap Corta, retalha, fatia, não dá nada Cada hit, segura, perfura, sequência, pesa Eu te guardo também, cê fala de ganho Mas você sabe que você não é ninguém Porque cê não tem que de fato nós tem Habilidade pra seu dobro do ganho Faça, faça, eu te deixo Toda riscada que eu almejo Lança prato desde seis Só perfurando e fazendo dinheiro Eu corto, eu corto, yey Corto, eu corto, ah, corto Retalho, yey Eu corto, eu corto, eu corto Eu sou um espadachinha De parto, em duas bandas Na baila, corta facinha Deixa eu me deixar ligando que eu solo Quando eu tiro o tapa O dano se engana e só brigando Seu nome da minha desempa Culto, me ataques na verra Focando, só ataque e botou, yey Eu faço rolo, sumia Fala com o Rony no bo, yey Bem, me chama de grito Só brigando, repartindo Sete, 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 line Sete, 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 yeah Fala com o Rony no bo, yey